Um ponto muito importante de qualquer linguagem de programação é saber trabalhar com operadores condicionais. O objetivo dessas próximas aulas aqui é exatamente ensinar sobre esses operadores condicionais que o PHP dispõe. Na verdade, o que é um operador condicional? Como o próprio nome já sugere, nós vamos só fazer uma estrutura de código, ou seja, vamos fazer uma determinada lógica dentro do nosso sistema, se atender ou não a uma determinada condição. Então, isso que é o operador condicional. Vamos verificar se algo é verdadeiro, se atende a uma certa condição. Se atender, aí sim vamos efetuar aquele bloco de código ou fazer outra operação de acordo com essa nossa verificação condicional. Então, exatamente isso que vamos ver agora na prática para você entender. Então, aqui no nosso editor, eu vou criar um novo arquivo, que vai ser o 14operadores condicionais.php. E aqui nós vamos fazer o nosso primeiro operador condicional. Vamos começar aprendendo primeiramente o if. Ele é o mais importante de todos aqui. Primeiramente, eu vou criar uma variável aqui só para a gente comparar um valor. Vai ser uma variável que recebeu um valor numérico, por exemplo. Deixe-se ter qualquer coisa só para a gente poder exemplificar esse caso aqui. Criar uma variável chamada number recebendo um valor de 12. O que eu vou fazer? Eu vou criar um operador condicional aqui. Se o valor dessa variável for 12, eu vou fazer uma certa operação. Caso contrário, eu faço outra operação. E como que eu verifico se o valor dessa variável é 12? Ou seja, o valor que está embutido nela, que ela recebeu, é 12. Para isso, eu utilizo o operador condicional if. Ele é extremamente importante em qualquer linguagem de programação. Então, o que eu faço? If. O if traduzindo ao pé da letra é se. Então, se atender uma certa condição, entra nesse if. Caso contrário, faça outra coisa. Então, aqui entre parênteses, eu vou fazer a nossa verificação. Então, number é igual a 12. Lembrando que o operador igual, ele simplesmente atribui. Então, quando eu coloquei aqui igual, ele pegou o valor de 12 e atribuiu uma variável number. Agora, nesse caso aqui, eu coloquei igual ou igual. Ele está comparando se o valor de number, da variável number, é igual a 12. Se for, nós podemos fazer alguma coisa. Então, aqui eu coloco entre chaves, o que eu quero que ele faça? Por exemplo, eu quero que ele imprime o valor, é igual. Apenas isso. Vamos abrir esse nosso código aqui. Veja que ele imprimiu o valor, é igual. Por quê? Porque o valor de 12 aqui é igual a 12, que é o valor que eu estou comparando. Lembrando que eu poderia comparar duas variáveis. Nesse caso aqui, a variável number e a variável number 2, estou comparando se os valores delas são iguais. Se forem iguais, vou imprimir que a mensagem é igual. Atualizo aqui, veja que continua comparando da mesma forma. E no caso aqui, eu coloco o valor igual. Se eu coloco o valor diferente aqui, ele não vai entrar nesse if. Veja que ele não imprimiu aqui, ou seja, não entrou nessa estrutura aqui. Um ponto interessante sobre ifs aqui, é que eu não sou obrigado a colocar essas chaves aqui sempre. Quando eu quero simplesmente uma instrução simples, como nesse caso aqui, eu posso simplesmente colocar dessa forma aqui, ignorando as chaves. Eu acho que o código é mais enxuto nesse formato aqui. Caso a gente fizer muitas operações, por exemplo, imprimir vários valores, retornar alguma coisa, fazer uma soma, fazer o que for, aí nesse caso você tem que colocar as chaves, porque senão vai dar erro. Mas nesse caso aqui, a primeira linha abaixo aqui, ou a primeira linha na frente, ele considera como a instrução que é para executar, ou seja, que atendeu essa condição aqui. Vou deixar os valores iguais aqui, simplesmente para entrar. Veja que ele entrou com sucesso. E funciona do mesmo jeito. Outra forma de eu fazer esse if aqui, é iniciar dessa forma aqui. Coloco dois pontos. Aqui nós começamos a mesma coisa, colocar aquelas chaves. E aqui no final eu coloco end if, e coloco ponto e vírgula para fechar a nossa instrução aqui. O resultado é o mesmo. Veja que está funcionando, e aqui eu posso ter várias instruções também. Veja que imprimiu os dois valores aqui que são entre o nosso if e o end if. Esse if e end if aqui não é tão utilizado, o mais utilizado mesmo é o abre chaves. E fecha as chaves. Esse aqui é o formato mais utilizado. E lembrando que aqui eu posso comparar mais itens também. Como por exemplo, se eu quiser comparar, além desse number ser igual a variável number2, number1 é igual a number2, number1 é igual a number2, eu posso comparar também, através do e, depois eu vou explicar mais sobre esses operadores aqui. se ele é igual a 12. Então nesse caso aqui tem que atender essas duas lógicas aqui, ou seja, o número1, esse number aqui, ele tem que ser igual ao number2, e o number tem que ser igual a 12 também. Ficou redundante aqui, mas simplesmente para mostrar que é possível você fazer esse tipo de comparação aqui, se eu atualizo aqui, continua funcionando do mesmo jeito, porque em ambos os casos aqui, tanto nesse quanto nesse, atendeu com sucesso. Então basicamente, esse é o conceito de ifs no PHP. E aí E aí